As terras indígenas aqui é uma paçã, Guayapi, Galibi-Calina, Galibi-Marvorno, Caripuna e Palicu. As aldeias é o local onde vivem as famílias indígenas, com as casas uma perto da outra, com caminhos para os rios e diversas trilhas em meio à mata. As terras indígenas são aquelas tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Os povos indígenas se relacionam com a natureza, basicamente com a pesca, fazendo farinha de mandioca, caça, coleta e protegem a natureza. Existem quatro tipos de povos indígenas no Amapá. Eles são diferentes e vivem em várias...